Nossa, esperei tanto para fazer esse voo. Voo dos sonhos. 3, 2, 1, Fortuna! 3, 2, 1, Fortuna! 4, 2, 1, Fortuna! 4, 2, 1, Fortuna! 5, 2, 1, Fortuna! 5, 2, 1, Fortuna! Insano! Voo dos sonhos! 5, 2, 1, Fortuna! Uoooo! Uhuu! Voo dos sonhos, meu irmão! Que voo, hein? Porra! Irado!